Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vou ensinar para vocês como solucionar um problema de gravação de somente gravar em um lado no seu Good Wave, é muito fácil e simples. Estou utilizando uma interface de áudio AM-Track e com isso eu não consigo fazer a gravação dos dois canais simultâneos, já que ela faz a gravação em canais separados. Eu tentei colocar aqui a opção de mono, mas não consegui de jeito nenhum e a única solução para este probleminha é você ir aqui. Vamos ver qual é o lado que está tocando, vou dar o Play, o lado L que significa Left. Então você vai chegar aqui embaixo, onde tem estéreo, nessa setinha, no canto inferior esquerdo, clicar, vai na opção Left, com isso ele vai selecionar o lado Left, que é o lado que está gravado, você vai dar um Ctrl C ou clicar com o botão direito e ir na opção Copy, depois vai mudar aqui embaixo novamente para a opção Right e basta você dar um Ctrl V ou clicar com o botão direito e ir na opção Past. Aqui ele fez a cópia do lado esquerdo para o lado direito e ao tocar vocês vão ver que vão tocar juntos e com isso o seu problema é resolvido. Basta você salvar o arquivo e ele vai tocar tanto nos dois lados do fone quanto nas duas caixas de som que você tem aí para tocar a mídia. Do jeito que estava, se você fosse tocar em um fone, só iria tocar do lado esquerdo e em um som da mesma forma. É isso aí, muito fácil e simples. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixe um comentário aí. Não esquece de curtir e assinar nosso canal. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.